Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Juliana Abelha aqui juntamente com a minha esposa Kátia para mais umas dicas para vocês hoje hoje a dica vai ser substituição de uma rainha de captura que não está desenvolvendo, na verdade não desenvolveu e hoje a gente vai substituir ela por uma rainha já selecionada e testada e aí a gente vai estar mostrando para vocês e a gente vai falar o motivo que a gente vai estar trocando ela porque ela não desenvolveu, a gente vai estar falando também quando a gente fez essa captura, foi num galho de manga captura muito bacana, tinha bastante abelha mas no dia que a gente foi lá, estava num período de inverno entre safra, um período crítico desse ano que foi então a gente não achou nem larva e nem cria fechada só tinha alguns ovos, então foi uma substituição natural mas só que foi num período ruim, que não tinha zangão na natureza então isso é uma das falhas aí na hora de uma postura no desenvolvimento do enxame talvez você colocou o enxame em uma caixa padrão e ele não desenvolveu talvez foi uma má fecundação num período de enxameação que não tinha zangão então isso é natural talvez você pegue um enxame aí no início de uma florada ou no final vai chegar um enxame top aí que cresceu muito rápido porque ele foi bem fecundado foi uma rainha bem fecundada então hoje a gente vai estar mostrando pra vocês aqui como que esse enxame está tá bom? e a gente vai olhar a postura a rainha já está aqui vou deixar ela vou colocar ela aqui em cima a rainha e já vou pegar a gaiola mas Juliano vai fazer a substituição já vai botar a gaiola na hora não vai deixar 24 horas não vai deixar 36 horas então essa substituição a gente vai fazer na hora aqui vou achar a rainha vou achar a rainha e já vou fazer a substituição dela logo entendeu? enxame não foi pra frente enxame recebeu várias alimentações com equilíbrio que é um promotor de crescimento e aí a gente pegou um enxamezinho bem menorzinho né? e ali já está com duas melgueiras tem enxame lá com quatro melgueiras cheias duas foram enxames de captura também entendeu? então aproveitando que a gente vai fazer uma substituição esse quatro da captura ele já vai embora tá? tem uma lâmina de cera aqui ó né? essa lâmina de cera já pode sair pra outra enxame que estiver precisando né? aqui a gente já já vê aqui ó já vamos olhar se a gente acha a rainha né? a gente já vai olhar aqui ó teve bastante falha né? ó aqui já dá pra vocês ver que está bastante falhada muito desigual né? e aqui a gente vai mostrar pra vocês também como que foi desigual aqui também ó né? ó mel no meio aqui ó no período de florada isso mel eu tenho que usar pra puxar a cera entendeu? então foi um enxame que não é como respondeu ó pouca abelha não tem tanta abelha no enxame né? foi um enxame muito bem cuidado muito bem manejado e ele não é não desenvolveu deixa eu pegar com a mão aqui que eu vou conseguir melhor se eu ver a rainha eu consigo pegar ela melhor né? costura bem desigual nesse período gente era pra ter muita abelha muita abelha mesmo tá? vamos ver quem vai achar a rainha primeiro também hoje né? ela pode passar ela pode passar lá embaixo que eu coloquei só os quadros na lateral né? coloquei os quadros na lateral ó mel gente no quadro do centro quadro novo ó isso não pode entendeu? isso não pode se ela não tiver no quadro eu tiro depois os quadros aqui e a gente a gente procura ela né? ela tá botando aqui um chame pequeno assim é até mais tranquilo de achar a rainha né? ela pode ter passado escondendo aqui no por baixo ali que as abelhas já foram pra baixo ali é tão indo tudo por conta é vamos olhar aqui se ela não tá por aqui né? deve ter passado lá por baixo esse de alimento eu vou deixar ele a gente vai colocar tudo em sequência aqui pra depois a gente deixar em sequência tá? aqui a rainha pode ver? tem só ela aí dentro ó e ela é bonita a rainha tá bonita né? agora a gente vai continuar com os quadros do jeito que tava né? ó tem algumas abelhas pra nascer né? então a gente já já vão deixar um quadro com mel e pólen ó é mel e pólen né? então a gente já já vai colocar já vai colocar ele aqui no canto né? e vai continuar né? vai continuar com ele aqui né? aqui esse quadro aqui eu vou jogar ele mais pro campo como eu vou substituir essa rainha eu já quero deixar ela com quadros novos deixa eu pegar isso aqui tá puxando aqui né? é eu posso deixar ele no canto ali pra aproveitar ele logo depois o que que acontece aqui? eu vou soltar essa rainha hoje? não aqui tem uma rainha e tem com elas três, seis tem seis abelhas nutrizes tá? olha o pessoal aqui as abelhas andando aqui tem seis abelhas nutrizes e aqui tem a pasta cande ó ó tá? a pasta cande muito top né? a gente vai tá fazendo um vídeo aí também da pasta cande o que que a gente faz aqui agora? eu vou tá colocando ela aqui mas só que eu vou liberar ela né? daqui trinta e seis horas eu vou liberar ela vou fazer um corte aqui ó e gr tchau 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 vocês i tchau vai usar uma borrachinha, aqui ó, borrachinha para segurar ela, né, ok. O que que eu vou tá fazendo aqui agora também? É uma dica legal para vocês aí, tá? Tem um melzinho aqui, ó, né, tem um melzinho aqui do próprio enxame, ó, eu vou tá passando na gaiola, tá? Eu vou tá passando na gaiola. Por que que eu tô passando esse mel aqui na gaiola? Porque esse mel, ele tem um cheiro, né, já dá colmeia, as abelhas vão limpar, né, esse mel. Então, passei dos dois lados, né, deixa eu subir aqui de novo. As abelhas já vão colar ela na cera aqui, com certeza, né. Então aqui, ó, eu vou vir soltar ela, né, na verdade nem vou soltar, eu vou liberar a pasta candy daqui 24 horas, 36 horas, vai depender do seu tempo, né. Aí tá aqui, ó, né, uma troca que a gente vai fazer, ó, coloquei aqui, né, coloquei. Eu vou, eu vou deixar esse, esse favo aqui, ó, vou deixar esse favo aqui, que ela já tava começando a puxar, porque na hora que essa rainha já começar a postura, que a gente vai liberar ela, rapidinho ela vai, é, já completar esse esquadro aqui, tudo de postura, né, ela vai desenvolver bem aqui. Então, por enquanto, a gente já vai deixar ela ali. Se essa caixa, a gente tivesse tirado a rainha, já tivesse 24 horas, 36 horas, aí eu liberava a pasta candy ali pra elas, né, passava o melzinho, liberava a pasta candy, fechava com o melzinho, sucesso, né. Eu gosto de 36 horas aí, né, 48, até mais um pouquinho eu gosto quando é uma substituição. Esse enxame é porque tem pouca abelha, é um enxame fraco, vou deixar esse tempinho pra ser mais seguro, né. E aí vou deixar depois o acesso livre à pasta candy. Com certeza, na hora que eu chegar aqui também, as abelhas nutrizes ali, vai ter comido essa pasta candy pra estar alimentando a rainha, né. E aí elas vão estar bem familiarizadas aqui também, bem tranquilo, entendeu. E aí vão deixar as coisas acontecerem. Deixa eu virar esse quadro aqui. Não tem problema eu estar virando ele aqui agora, não. Vou deixar ele na parte de trás aqui. Na entrada, né. É, tá muito na entrada ali, ó. Ok? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou estar falando pra vocês agora também, sobre substituição, substituição de, substituição de rainha com puxada natural. Com puxada natural. Essa aqui é uma rainha que eu vou levar pra outra comer. Substituição natural, o que que eu iria fazer? O que eu fiz aqui? Tirei a rainha, botei na gaiola, né, beleza. Ia guardar 48 horas, 3 dias mais ou menos aí. Ia pegar um enxame legal, né, que você gostou dele, produção, comportamento higiênico, que você selecionou. Ah, eu quero igual aquela colmeia. Você vai lá depois dessas 36 horas. Vem aqui primeiro, elimina as realeiras que tem tudo, né, depois de você ter tirado essa rainha. E vai lá nessa colmeia que você gosta, né, que é exemplo. Pega um quadro lá de cria aberta, né, lava, lava de 1 a 3 dias. Vem aqui e depois de ter tirado as realeiras, coloca no centro, tá. Se quiser dar uma alimentação com o promotor de crescimento, beleza, né, só uma alimentação. Depois você vem, quiser selecionar as rainhas, você seleciona. Se não quiser selecionar, seleciona. A realeira. Se quiser selecionar a realeira, seleciona. Tá, deixa duas maiores, três maiores. Se quiser aproveitar essas realeiras e outros enxamas para fazer multiplicação, também pode usar, né. A gente vai estar mostrando na prática sobre produção de rainha de puxada natural. Tanto como o método espanhol, como o favo normal mesmo, o quadro normal mesmo, dentro da colmeia. Cortar a realeira, né, aproveitamento das realeiras. Vou deixar claro aqui também, gente. Às vezes você chega numa colmeia que ela não é uma colmeia boa, né, não é uma genética legal. Enxameadeira, uma loucura. Quando você vai lá, aí você fala assim, caramba, puxou 10 realeiras. Vou aproveitar essas 10 realeiras. E aí a seleção genética, né, a seleção dessa colmeia. Você vai fazer mais 10 enxameadeiras, que não tem as características desejáveis. Então vocês tem que prestar muita atenção na hora de aproveitar a realeira, tá, gente. Talvez vocês vão ver, ah, tem que aproveitar a realeira. Mas qual é a realeira que você está aproveitando? Né, é uma de puxada natural com as características desejáveis. Ou você está aproveitando por aproveitar porque tinha muita realeira dentro da colmeia. Então vocês têm que prestar muita atenção nisso aí, beleza? Então se você não é inscrito, vão se inscrever aí, deixar o like. Porque aqui vai ter muito vídeo bacana sobre multiplicação de enxame com puxada de rainha natural. Divisão com puxada natural. Enxertia, introdução de realeira, introdução de princesa, introdução de rainha, igual vocês viram aqui agora. Então a gente vai fazer vários vídeos ainda sobre multiplicação, divisão e puxada de rainha natural, tá? Introdução de princesa e rainha na hora ali, sem gaiola também a gente faz. Vou mostrar pra vocês, tá? Então é isso aí, galera. Tamo junto aí, sucesso a todos. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Às vezes a gente demora um pouquinho pra responder os comentários e a gente responde. Volta aí depois e olha, beleza? Sucesso a todos, tamo junto. Gratidão aí.